Música Muito bem meu amado, minha amada, você que acompanha o Conexão Góspio TV Hoje, como eu havia anunciado no início do programa, estou aqui com o irmão Valdeci de Andrade Guimarães Ele um abençoado, paulista, servo do rei Jesus, está residindo agora aqui em Juazeiro do Norte Ele trabalha num grande hipermercado aqui, que se instalou recentemente E ele tem uma história muito comovente, uma história interessante e teve uma experiência com Deus Muito boa tarde, irmão Valdeci, abençoado Conta um pouquinho da sua história, a gente conversando aí nos bastidores e você falando um pouquinho Lá na sua empresa, onde você trabalha, sobre a sua vida Gostaria de saber como foi a sua experiência com Deus, o que aconteceu Você passou praticamente 10 dias morto, né? Morto, a gente havia já anunciado em programas anteriores E conta um pouquinho da sua história pra gente aí Boa tarde, irmão Adinaldo Boa tarde, irmãos É uma experiência fantástica É uma experiência que se pudesse falar pra todos os irmãos Passem, eu falaria Mas não depende da gente, depende exclusivamente de Deus E realmente, foram 13 dias Já dado como morto O pessoal já ia desligar os aparelhos Porque não tinha dinheiro pra manter, né? O dinheiro já tinha acabado E a família já não tinha mais dinheiro A empresa já não tinha mais pra bancar Não tinha como mais E já estavam preparando a minha cunhada Pra dar a notícia pra família, né? Que não voltava mais Enfim, ia desligar o aparelho Só que Eu tive uma experiência Que até então ficou guardada comigo Porque eu sofri um acidente Em Campinas No dia No dia 2 No dia 2 de fevereiro De 2009 2010 2 de fevereiro de 2010, isso Na rua É Próxima escola de cadete Não me lembro o nome agora Mas eu vou lembrar Não decorreu, eu vou lembrar E quando eu acordei Minha esposa tava do lado E Aí eu Conversei com ela Falei, nossa Você tava lá em Juazeiro do Norte Viajando E eu sofri um acidente ontem Né? E Você já tá aqui Ela Falou, mas Qual o seu nome? A minha esposa perguntando Qual que é o seu nome? Eu falei Sou Valdeci Eu sou o seu esposo Eu sou o seu marido, né? O médico se aproximou E falou assim Qual que é o seu nome? Eu falei Valdeci de Andrade Guimarães O que aconteceu com o senhor? Falei Eu sofri um acidente Na Luiz Ismânio Luiz Ismânio Luiz Ismânio O balão do castelo Acidente do que? Eu falei Acidente de moto Eu fui fazer uma curva Derrapei Um óleo Tinha óleo na pista Bati na sarjeta E voei na árvore Já era evangélico Já Já era evangélico Mas eu não Não era praticante Porque quando eu fui Eu fui batizado Eu tinha 33 anos Em 2005 Mas infelizmente Eu tinha um outro casamento Mas eu queria um caminho Minha esposa Minha ex-esposa Queria um outro caminho E casa dividida Não prospera Infelizmente Essa é a palavra Realmente é assim Casa dividida Não prospera E tem coisas Que a gente tem que passar Ninguém passa Pela gente E Nesse meio tempo Eu fui fraquejando Fraquejando Não tinha mais forças Porém Tinha Tinha um propósito Tudo tem um propósito Eu precisava Sofrer esse acidente Eu precisava Porque a própria palavra diz Que Você tem que nascer de novo Realmente Se você não nascer Literalmente Para Deus não serve E essa questão Do nascimento Disse que você Nesse período Você estava lá A empresa Estava pagando Ali A estada A estada no hospital Os medicamentos Os aparelhos ligados Mas é assim Infelizmente acontece Em vários Vários estabelecimentos De saúde Enquanto tem Enquanto tem Mantém-se Vivo Tem os vários recursos Mas quando o dinheiro Se acaba Aí não se fala mais Em tentar Salvar vidas Existe um plano O plano Ele cobre Até um determinado ponto Paga-se um plano Ele cobre Até um determinado ponto De lá para lá Se a família Não tiver Paga Começa a pagar Caso contrário Desliga Interruptor lá E acabou Isso É igual alguns casos Que a gente vê hoje Que pessoas ficam Dois, três, quatro anos Em coma A família está bancando É verdade Não dizem Eu não sei A veracidade A procedência Mas diz que Um filho Daqueles pastores De uma igreja Renomada Que aconteceu Que eles foram presos Que aconteceu Eu não vou dizer aqui O nome da igreja Mas todo mundo a conhece Diz que ele Desde o momento Que esse casal Foi preso Esse jovem O filho dela Entrou de coma E está em coma Até hoje Diz que está Aí um amigo meu Falou Comentou Diz que está Na revista Veja Está na revista Eu não sei Se é verdade Quando está pagando Está vivendo Mesmo que seja ali Por aparelhos Como induzido Ou está lá Tentando restituir A vida dele Mas depois que Acaba o dinheiro Acabou a vida Só Deus Agora Só Deus Porque o meu caso Quando eu bati a moto Às dez e meia da noite Eu fui socorrido À meia noite e meia Eu estava com O baço já estourado Conforme eu caí Eu segurei Fiquei segurando apertado Eu consegui pegar o Nextel Que estava no blazer E chamei um amigo meu Por coincidência O apelido dele É pastor Ele é um advogado Mas o apelido dele É pastor E eu naquele dia Falei Pastor Eu acabei de sofrer um acidente Eu não aguento E desliguei Quando me socorreram Me levaram para um pronto socorro E meu corpo começou a inchar Começou a inchar Os médicos me deram alto Mas a minha cunhada É engraçado Que essa A minha cunhada Quando eu a conheci Eu a contratei Eu não sabia Que futuramente Ela ia ser a minha cunhada E quando eu contratei Aquela mulher Eu ficava perguntando Por que que eu vou Contratar essa mulher Ela não tem nada Ela não tem perfil Né E uma vozinha Contrata Contrata Você tem que contratar ela Acabei contratando E hoje ela é a minha cunhada E quando Eu acordei Os médicos falaram assim Ele tem convênio? Tem Eu falei Madre Teodora E desmaiei Só que sempre segurando Aí eu fui para o Madre Teodora Quando eu acordei Era mais ou menos Umas nove e meia Da manhã Eu tinha lá O irmão Mauro Da Assembleia Internado também Não Ele foi me visitar Ah foi visitar Que é o irmão Que eu conheci Que Deus colocou Na minha vida E lá atrás Eu deixei de ganhar Quase dois mil reais Para ganhar quatrocentos reais Devido a uma palavra Que ele falou Ele disse Olha Eu não tenho nada Para te dar Mas em nome de Jesus Tudo que eu puder fazer Por você Eu vou fazer Aquilo para mim Foi bastante Olha aí Aí o irmão Mauro Estava lá Aí eu quando acordei Ele falou assim Você crê em Deus irmão? Eu falei Eu não creio Ele falou Você não vai morrer Eu falei Eu não sei Eu não aguento mais Por favor Avisa a minha mãe Que eu não aguento mais E soltei Nisso o médico Passou e deu um toque E falou Olha Se eu não operar ele agora Ele morre Aí a enfermeira falou Olha Mas precisa aprovar Alguns exames lá E é caríssimo E o pessoal Não deu retorno Precisa Provar O médico falou Eu tenho que operar ele agora Aí eu soltei Ou tudo ou nada Ou tudo ou nada Operam Morrem Aí eu soltei Quando eu soltei Eu não vi mais nada Eu não vi mais nada Aí de repente Eu levantei Levantei e saí andando Falei Vou embora Mas Peraí Você desmaiou De repente levantou E saiu andando É Mas aí Tem alguma coisa Esquisita Aí na história É É É um mistério É que Se eu me emocionar Aqui Vocês não Não tem problema Porque é complicado Toda vez que fala É impressionante Porque quando eu levantei Pra sair andando Eu dei dois passos E quando eu dei dois passos Eu olhei pra trás E você se viu Aí eu falei Mas peraí Tem alguma coisa errada Como que eu posso Estar aqui de pé Se eu estou deitado Tem alguma coisa errada Eu olhei pra um lado Olhei pro outro Aí abriu um clarão Abriu um clarão imenso Enorme E uma fila De repente uma fila Com muita gente Muita gente Aí tinha pessoas Tinha animais Parecia a mistura de Arca de Noé Com muita gente E com muitos animais E o pessoal chamando Ei Valdeci Vamos Vem Você precisa Vem com a gente Chegou a sua hora também Mas como minha hora Não Você tem que ir Eu olhei Falei Nossa De repente eu falei Morri Caiu a Caiu a ficha Eu falei Morri Aí eu comecei a pensar Meu filho Minha esposa Meus outros filhos Meu trabalho Subconsciente ainda vivo Começou a passar um filme Na cabeça Como se fosse um retrocesso Falei Meu Deus E o pessoal começou A me chamar Eu entrei na fila É como se Não é opcional É como se fosse um imã Te puxando Você tem que entrar na fila Não é opcional Aí eu entrei na fila E o sentido dessa fila Ela era subindo Ela era subindo Subindo E de repente Apareceram Várias igrejas Várias Placas Placas mesmo De nomes de igrejas Nomes E eu perguntei Para o pessoal Que estava na fila Eu falei O que é isso? O pessoal falou Olha Essas igrejas Que você está vendo De dentro dessas igrejas Deus vai tirar a igreja dele De dentro de cada uma Lá tem as pessoas A igreja do Senhor É composta de homens De corações O templo não está Entre paredes Sem monumentos Então dentro dessas igrejas A sua igreja Justamente E fui subindo Só que quando eu olhei Lá em cima Tinha uma porta Branca Tinha um senhor do lado Todo de branco Cabelo grisalho Branco também Sapato branco A porta branca E a escada branca E conforme foi chegando O próximo Começou Eu comecei a ouvir Uma música Uma música Até que É uma música Tocada muito Na igreja católica Segura Na mão de Deus Segura E hoje também Muitos evangelhos cantam Justamente A Carmen Silva Canta É uma música bonita É E eu fui subindo Conforme chegou Na minha vez Todo mundo Quando chegava lá Tinha que colocar a mão para trás E abaixar a cabeça Com um sinal de irreverência E passava na porta Só que tinha algumas pessoas Que retornavam E eu perguntei Por que essas pessoas retornam? Aí o pessoal que estava na fila Falou Olha Aquelas pessoas que retornam É porque não é a hora De eles passarem E o impressionante É que as pessoas Que passavam na porta Elas mudavam a fisionomia Elas apareciam do outro lado Como uma outra fisionomia Mais alegre Mais feliz Mais satisfeito Mais com aquela sensação De Sei que estou indo Ao encontro do pai E aquilo me deixou contente Me deu vontade de passar Falei Vou passar Quero sentir aquilo Que o pessoal está sentindo Do outro lado Mas quando eu cheguei na porta Eu olhei para o lado direito E aí abriu uma imagem Como se É uma imagem igual ao alto mar Que você não vê O fundo O infinito Você não consegue enxergar Você vê aquele horizonte Infinito E era Muita gente Muita Que já tinha passado Pela porta Só que essas pessoas Elas eram vigiadas Tinha flutuando Um anjo Ele ficava flutuando De um lado Tinha outro anjo Do outro lado E outro anjo Do outro lado E aí eu perguntei Eu falei Quem são esses anjos Aí esse senhor Que estava lá Falou Esses aí são os anjos Que vão descer com Jesus Cristo Quando o céu rasgar E o engraçado Que eu Eu ainda não sou Um exímio conhecedor Da palavra O pouco Que eu conheço É que eu pedi Para Deus E pudesse Me apresentar A palavra Ir lá e falou Olha Esse é um dos anjos São um dos anjos Que vão descer E era uma Ele é enorme Depois Depois que eu voltei Que eu fui pesquisar Na Bíblia Bateu certinho Com o que eu vi lá Deixa eu Só interromper um pouquinho Você que está Ligando o programa agora Estamos com o irmão Valdeci De Andrade Guimarães Ele É o servo Do rei Jesus Hoje Ele reside em José do Norte Ele é Paulista Nasceu lá em Campinas Morou em Campinas E sofreu um acidente De moto Estourou o baço Foi para um hospital E E aí O médico disse Que ia operá-lo Porque senão ele morria Então ele Sobre a cama Sobre a marca Sobre ali o leito Daquele hospital Ele teve essa visão É Ele lá Se viu morto Deitado Naquela cama Do hospital E viu Todo esse Esse filme Na frente dele É Então Você está vendo aí Uma experiência Verdadeira Nós estamos aqui Com um sensacionalismo Eu creio no Deus Que pode mostrar Tudo isso aí Tá certo Ele teve Uma experiência Com Deus Tá certo Então Você que está Ligando o programa agora É um testemunho lindo Você vai estar Tendo a oportunidade Também de ver Esse programa Você vai estar vendo Aqui Também na internet Nosso site E também no Youtube Conexão Gospel TV Tá certo CGTV Ou Conexão Gospel TV Irmão Guimarães Vai estar falando Mais um pouquinho Vai estar Todo o programa Vai estar na íntegra Na internet Inclua novos itens Na sua lista Do supermercado Conforto Segurança Os melhores produtos Mais comodidade E economia Tudo isso Você encontra No mais novo Supermercado do Cariri Supermercado Nogueira Com estacionamento próprio Loja ampla e climatizada As melhores marcas de produtos E um atendimento personalizado Para você ter sempre o melhor Supermercado Nogueira Cada vez mais perto Para você ter sempre o melhor